Da Rópera, Barbeiro de Sevilla, uma das mais histórias lindas na voz da nossa soprano lírico Sandra Luz. Homem, Obamino, Caro. Samba Luz. Homem, Obamino, Caro. Homem, Obamino, Caro. Homem, Obamino, Caro. Homem, Obamino, Caro. Amém. 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 O que você tem que cantar? Porque eu não sou um mal fiero Só um italiano Um italiano, um belo O dia de tarde que me sinto a venta O padre, o mamãe, o lamenta O meu destino que está ao sul-blu O meu destino que está ao domenico O dia de tarde com o cabelo estretto E o seu novo é o meu primeiro casseto O meu banheiro é dito litoria Se sento divina rosseria O meu destino que está ao domenico O meu destino que está ao domenico O meu destino que está ao Integration O minuto é assim, Ин Kopf students O meu destino que está ao mudar O 나 e o meu destino que está ao longo Não só tem que cantar A canção de um piano Só um imã de amor Vem, dê-la no meio Essa é uma liberdade Porque é bem todo o público que você vai Não só tem que cantar Não só tem que cantar A canção de um piano Não só tem que cantar Eu sou fiel, eu sou l'Italiano, l'Italiano é o... Agora a gente vai lá para a América, para lembrar... Lays da Manela e da Voz de Sandrinha. Lays da Camarante, come to the Camarante. Lays da Odeca, de Odeca, de Odeca, de Odeca, de Odeca. Lays da Manela e da Voz de Sandrinha. Lays da Camarante, come to the Camarante. Pe Будunya Dancey White, come to the Pound, Come和 all of your hearts soaps, and, hey, why has this slipping wait? Do your frankly think, how thick do possible. So why can't you, my own? conducive outside Camarante, come to the Camarante. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?